Cara, é uma coisa muito séria, muito séria. Quem está levando o golpe é uma pessoa que sonhou, que trabalhou, que precisava desse produto por algum motivo, até mesmo por questão de doença, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Até às vezes comprando para um familiar, que passa por um tratamento. O que eles podem esperar de nós, da gruta, é o seguinte, nós vamos investir todo o valor disponível para que os responsáveis sejam encontrados e que eles paguem perante a lei, que é o que eles merecem. Então nós vamos fazer de tudo para que eles sejam encontrados e sejam responsabilizados por isso, como tem que ser. Hoje nós vamos conversar diretamente com o dono da Growth Suplement sobre o esquema golpista e o grupo golpista que está aplicando golpes de até 3 milhões, mais ou menos 3 milhões por dia. Você não ouviu errado, cara. São 3 milhões de reais por dia que esse grupo golpista está aplicando e é sobre isso que nós vamos falar, porque agora nós temos novas informações. Agora não está mais aquele mar sem botes, não. O Úrsula está apontando para um lugar e esses caras serão colocados atrás de grades o mais rápido possível. E aí, bando de marombeiros, meu nome é Melhor Araújo. Cara, esmago gostei se você chegou aqui agora, porque esse vídeo, cara, vai te ajudar, consumidor. Porque tem muitos de vocês tomando golpes, cara. E esse golpe é um golpe bem idiota. Podemos falar assim, é um golpe bem idiota, mas é um golpe, cara, que pega na fé daquele cara que não tem muita condição. É um golpe que pega na fé daquele cara que acredita no influenciador. E antes desse vídeo começar, rapaziada, eu queria lembrar você que a G Suplementos é o único... A gente vai falar isso várias vezes nesse vídeo, mas G Suplementos é o único site que você vai encontrar os produtos da Grove. E se você usar o cupom Léo Araújo lá, você ganha um desconto na hora de finalizar a sua compra, beleza? O cupom Léo Araújo também te dá 10% de desconto no site todo da Mundo Alves. Você consegue comprar essas camisetas aqui, ó, com um precinho muito baixo. Usando o cupom Léo Araújo, você consegue comprar 5 camisetas no site por apenas R$161,00. Confere lá, o link está aí. Antes, esse grupo golpista estava vendendo produtos, vendendo produtos da Grove Suplementos, kits da Grove Suplementos em páginas falsas. E, obviamente, né, como são páginas falsas, o produto também é falso e não se entrega. Esse grupo estava fazendo as publicidades com links, né, com imagens de kits de suplementação da Grove Suplementos por até R$99,00. Kits esses que não existem. A Grove não trabalha dessa forma. E qualquer item, qualquer coisa, qualquer produto relacionado sobre Grove Suplementos, vocês verão no site gsuplementos.com.br, beleza? Só que aí, rapaziada, o golpe escalou. Enquanto você via sua imagem e ia para um site que era um site parecido com o da Grove Suplementos, é bem difícil de você... Cara, não custa muito para você negativar isso e você ver que não é um site ok, não é um site original. Então, até aí, só comprava mesmo o tiozinho, a tiazinha, o cara que não tem muita informação mesmo. Só que, agora, os golpistas deram outro passo, rapaziada. Eles começaram a utilizar de inteligência artificial, usando o áudio e a imagem de influenciadores fortíssimos como o Renato Cariani. Dá uma olhada. E, rapaziada, estava muito difícil correr atrás. Até que um e-mail deu uma luz no fim do túnel ali e começou a apontar a nossa bússola para o norte, para onde deveria se buscar, beleza? Eu vou ler para vocês o e-mail aqui, que, na verdade, quem recebeu a crítica foi o pessoal do Notícias Maromba. Eu vou ler para vocês o e-mail, para vocês saberem do que eu estou falando. Olá, tudo bem? Eu queria saber se seria possível efetuarmos uma call. Temos a identidade de um gateway de pagamento que é grande responsável pelas fraudes que utilizam a marca da Grove. Acredito que seria de grande interesse para vocês. Podemos mostrar transações, colocar em contato com as vítimas. O gateway é a espaço-espaço, link espaço-espaço. E eles chegaram a operar conosco no modelo de split, soma uma subadquirinte regulada pela Bacen e Bandeiras. Operaram de terça a sábado, sendo que o saque travado já na quinta, lá nesse gateway, estavam efetivando diversas fraudes, tanto de Grove, Vivara, Amazon, Havan, Cacau Show. E queríamos ir a público mostrar provas e, com base nisso, acabar de vez com esse tipo de fraude no mercado. Fomos extremamente lesados pelos mesmos, com ameaças. Foram até adquirintes nossas, sócios. Tudo por causa do bloqueio que efetivamos dos mesmos devido às fraudes. Então queremos ir a público mostrar quem eles são com provas e material, além de contatos da marca para seguir com o processo em conjunto. Queremos ajudar a derrubar todas as fraudes envolvendo marcas. Até hoje, marcas como Grove, Havan, Cacau Show, entre outras, não têm solucionado essa questão de fraudes envolvendo a marca, justamente porque estão mirando nas pessoas erradas. O foco não tem que ser em quem está vendendo, mas sim onde está sendo vendido. 100% de quem vende está operando utilizando o nome de terceiro, laranjo no caso. Eles são como uma ida. Você corta a cabeça e outra nasce no lugar. O foco sempre tem que ser no meio do processo ou no final dele. Olha o reclame aqui deles. Milhares de pessoas clamando que estão caindo em fraude e a única ação deles é responder que eles são PSP. E o papel deles é intermediar a compra. Eles não procuram solucionar, descredenciar ou resolver o problema, justamente porque estão lucrando milhões. Sabemos disso, pois eles operam conosco. Nós somos uma subadquirinte, isto é, nós somos uma empresa homologada pelo Bacen e pelas bandeiras de cartão de crédito. Também fazemos parte do meio do processo junto das adquirintes, que é onde somos credenciados. Vieram até a gerente por indicação, dizendo operar com vales e comércio. Iniciamos o credenciamento e eles começaram a rodar na terça. De terça para sexta, eles trouxeram um volume enorme de transações. Problemas, fraudes e diversos problemas. Na sexta, nós travamos o saque e a antecipação deles. Sabemos onde estão vendendo, como estão vendendo, o que usam para vender e como evitar disso acontecer em massa como está agora. Porém, precisamos da ajuda de vocês com isso, pois precisa se tornar público. E eu posso afirmar a vocês que marcas como o Grove não estão perdendo 200 mil, 300 mil, mas sim milhões e mais milhões de reais diariamente. Em anexo, eu envio as transações realizadas por esse gateway de pagamento, além das reclamações do nosso R.A. deles sobre as fraudes. E agora estão operando com as outras duas adquirentes. Movimentando a casa de 3 milhões de reais por dia. É isso que vocês ouviram, rapaziada. Então, rapaziada, eu trouxe aqui comigo para esclarecer, contar a história toda para vocês. Estou usando aqui, inclusive, uma carta muito poderosa, rapaziada, para vocês do canal, para a gente poder explicar exatamente toda a situação. E é melhor que vocês ouçam da boca de quem está 100% dentro do caso. Então, por isso, eu trouxe o Fernando, que é um dos donos da Grove, para explicar essa situação toda do zero. Tintim por tintim para vocês o que está acontecendo. E aí, Fernandão, como é que você está, Margarida? Tudo bem? Fala, Léo. Tudo bem? Como é que está? Cara, agradeço aí o espaço para poder explicar um pouquinho e alertar as pessoas aí para evitar que caia nesse tipo de golpe. Cara, vamos começar do zero, cara. O que está acontecendo? Que golpe é esse que se iniciou? E quando se iniciou? Então, iniciou faz um tempo já, uns três meses atrás. Agora, sem de cabeça, eu não lembro muito bem, mas é provavelmente por aí. Mas esse golpe já é um golpe que está sendo aplicado no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. tem a mesma prática. Eles fazem um site fake, clonando, vamos dizer assim, imitando o site principal e pedindo para fazer o pagamento via Pix ou cartão ou boleto, onde eles não fazem o envio do produto e ficam com o dinheiro do cliente, no caso. E nesse caso, Fernandão, eu vi que não foi só a Grove, não só a imagem da Grove estava sendo utilizada nesse golpe, nesse esquema agora, né? Então, é um grupo muito maior, ou seja, é uma organização bem esquematizada mesmo, né? Isso, isso são vários grupos, né? Então, tinha de todo tipo. Tinha da Americana, tem do Carrefour, tem da Havan, tem da Cacau Show, tem da Vivara, tem da Hermes, tem de tudo quanto é tipo de loja, de categoria. Principalmente, eles tentam pegar as pessoas que fazem, as marcas que atuam online mesmo, né? Então, as marcas que mais sofrem é quem vende online mesmo. É, então, no caso, eles copiam os anúncios... E, Fernandão, aí que pega uma coisa, uma pergunta que é muito importante para explicar. Como que eles conseguem fazer os anúncios, sendo que esses anúncios não são os anúncios da própria empresa? Entendi. Então, é o que eles fazem pelo Facebook e Instagram, né? Hoje, o Facebook e Instagram tem a possibilidade de você colocar o logo e colocar o nome. Que é uma coisa que nós já viemos batalhando e solicitando para que o Instagram não permita usar o nosso logotipo e nem o nosso nome. Porque na hora de você fazer o anúncio, você pode colocar. Então, é isso que pega mais, entendeu? Então, nós estamos montando um dossiê ali junto com o nosso advogado, que é responsável pela parte de LGTB e tudo mais. Nós temos denúncia até no Ministério Público, pedindo para que seja investigado e que encontre os responsáveis por esses golpes do caso, né? Ah, entendi. Pelo que eu vi nas notícias recentes, Fernandão, existe agora algumas informações privilegiadas, né? Aparentemente, esse grupo vem dando o golpe e não está faturando só na casa de 200, 300 mil, quanto que as pessoas imaginavam que fosse. Teoricamente, era um golpe pequeno, né? E que a gente está falando de um golpe que é beira aí na casa dos 2, 3 milhões por dia. Entendi. Como que vocês chegaram... Na verdade, como vocês receberam essas informações privilegiadas? Que empresa é essa que chegou passando meio que um endereço ali, um gateway? Como vocês conseguiram chegar até os pilantas até o momento? Eu entendi. Na verdade, uma empresa que, na verdade, teve como cliente, é que, na verdade, é um pouco confuso, mas é que, assim, tem a adquirente do pagamento, tem a gateway de pagamento, são vários níveis, assim, de pagamento, né? Então, uma empresa estava prestando serviço para uma outra empresa que era, vamos dizer assim, conivente com a situação. Ou seja, eles viam que o golpe... E tinha gente operando, fazendo site fake, clonando, e processando o pagamento que era proveniente de golpe, e nada fazia para parar isso, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, nós temos várias frentes de ataque, né? Então, a gente ataca tanto derrubando sites clones, que até você já me mandou, a gente derrubou junto ali, em questão de minutos, e a gente consegue derrubar vários. Só que... E a gente tem lá derrubado mais de 3 mil sites até hoje de clone, né? Só que é uma coisa que eu derrubo ali, beleza, derrubou, e eles abrem outros, principalmente usando a plataforma da Shopify. E aí nós estamos notificando e cobrando a Shopify para que ela bloqueie e não deixe usar mais o nosso logotipo, o nosso nome, e principalmente para que eles não subam o HTML parecido com o nosso ali. Porque hoje é fácil você puxar o HTML de um site, você vai ali na opção ali do próprio navegador e você faz o download da quantificação do site e da página ali. Isso aí não é dificuldade. Sim. Então, o que nós estamos brigando é para que isso não pare no começo mesmo, entendeu? E não só ficar ali derrubando o domínio, a conta ali da Shopify, entendeu? Então, a gente quer tentar travar com denúncia para encontrar e responsabilizar os culpados. Nós temos ali uma forma de apagar fogo, que é derrubando o site para tentar atrasar um pouco essa galera, esse grupo, né? E a gente tem derrubando contas de pagamento mesmo. Aí nós estamos direto falando com um monte de operadoras de get-in-e de pagamento e derrubando as contas em si. Aí é um pouco mais difícil para eles dar mais transtorno, entendeu? A gente sabe se a gente está falando de um grupo de hackers, de golpistas, nacionais ou são operadores internacionais, Edu, ou Fernandão? Não, acho que é nacional mesmo. Pelo que nós temos levantado, é nacional. Mas é que daí eles sobem sempre com o nome de laranja e começa a complicar um pouco mais para... E o nosso acesso é limitado, né? Nós dependemos do órgão competente para ter a devida investigação para responsabilizar as pessoas. Então, embora tenham muitas informações sobre o grupo, teoricamente, né? Que já... Pelo menos sobre a forma que o grupo opera, ainda não é possível chegar até o grupo. É que, na verdade, fica sobre investigação e fica sobre a... O órgão responsável, né? Nós não temos acesso a essas informações. Mas todas as informações que nós tivemos já foram encaminhadas, né? No caso, né? Se tratando de um golpe, no caso, é possível que envolva a polícia e que esse... Sim, sim, mas... Sim, mas até agora já estão envolvidos ou não? Sim, sim. Nós já fizemos a denúncia política de ocorrência na Polícia Civil. Tem o nosso advogado fazendo denúncia no Ministério Público, queixa crime, né? Isso é muito importante falar, Fernandão, porque o pessoal, parte do grupo da internet, né? Da comunidade, até por se sentir lesado, a gente entende isso, porque vocês estão se tomando golpe, então o cara fica revoltado mesmo e não consegue raciocinar direito, mas essa parte que o Fernando está falando é muito importante para que vocês entendam que a Growth está tomando todas as medidas possíveis para que vocês não sejam lesados, rapaziada. Infelizmente aí já teve uma boa parte de gente que já está perdendo, já perdeu muito dinheiro, mas a Growth não está olhando isso e fazendo vista grossa como muita gente imaginou que fosse. A Growth está assiduamente, né, Fernando? De forma alguma, de forma alguma, não. Eu digo que o principal prejudicado, claro, que é o consumidor final que fez a compra e não recebeu, né? Sim. Mas nós deixamos de vender para essa pessoa e ele criou um vínculo negativo com a nossa empresa porque até ele entender que não éramos nós, né, demora um tempo para ele entender isso e digerir isso tudo, entendeu? Então fica aquela questão negativa com a marca. Então nós gastamos mais de 30, 40 mil reais por mês só tentando parar esse tipo de situação de investimento para a estrutura para a gente conseguir ficar derrubando e ficar ainda atrás de tudo, entendeu? Caramba! Então nós temos lá vários, tipo, aberturas de processo, para abrir um processo custa. Sim, sim. Nós temos um advogado dedicado só para isso, nós temos dois colaboradores dedicados só para isso. Pô, nós temos a plataforma que derruba, que é a Axel, que faz o take down dos sites, os Instagrams, tudo mais que é anúncios, publicidade de Facebook, Instagram, que sobem, a gente derruba tudo, né? Então a gente tem um investimento bem considerável e tentando evitar isso, né? E, tipo, é o nosso dever, claro, com certeza. E a gente sempre vai fazer o máximo para que a gente derrube e fare isso, né? Até se alguém estiver ouvindo, tiver alguma informação e queira nos passar, o e-mail do saque ali está em aberto, está disponível. E a gente ouve todo mundo e a gente... nós estamos juntos para parar isso aí o quanto antes. É, cara, e é reforçar o aviso, né? A Growth, qualquer compra de suplementação que você queira fazer relacionada a Growth Suplement é no site gsuplementos.com.br, rapaziada. Se o site não tiver o protocolo seguro, tiver parecido, não existe nenhum momento onde a Growth vai criar uma página promocional para vocês comprarem um kit. Isso não existe. Se vocês não estiverem vendo nenhum influenciador divulgando o link oficial, por que eu estou falando isso? É perigoso até você prestar atenção no influenciador divulgando. Confere no link. Por quê? Estão usando inteligências artificiais para mascarar, né? Para fazer, literalmente, como se alguns influenciadores, como o Renato Cariani, estivessem vendendo, anunciando o kit na voz e na imagem dele. Isso é um absurdo, rapaziada. Então, qual que é o passo principal, Fernando? Caso o cara, pô, viu um kit, alguma coisa aí, o que ele tem que fazer para se blindar? Então, é que nós não trabalhamos com esse tipo de anúncio, né? Esse é o primeiro passo de tudo, né? Exato. Então, se você viu e você ficou com dúvida se é real ou não, a primeira coisa que você faz é entrar no site oficial, que é o gsuplementos.com.br. Se você viu uma promoção, alguma coisa, e você quer validar se é verdade, essa promoção vai constar no nosso site oficial da marca, entendeu? Isso, gsuplementos.com.br. Agora começou a aparecer uma questão que é quiz, né? Você responde algumas perguntas, que é golpe, claro. Responde algumas perguntas e você vai ganhar um kit, um whey, um monte de coisa na sua casa por ter respondido uma pergunta. Gente, não procede. Não tem como. Ninguém, nunca, nenhuma marca fez isso e nunca nem vai fazer, entendeu? Então, se você tem dúvida que se você acha e quer validar se está rolando esse quiz ou não, vai no site principal, porque lá não vai ter isso. Já é uma coisa que você já consegue deduzir que não existe, que não exista, né? E você vai entrar no site oficial lá com todas as informações. Sempre vai ser pelo site oficial. Se você entrar no site oficial, você não leva golpe de jeito nenhum, nem nosso e nem de nenhuma outra marca, né? Exatamente. Então, você que é clienteado de uma loja de informática, uma loja de roupa ou qualquer outro tipo de coisa, de eletrônico, você deve acessar sempre o site oficial. Então é isso, rapaziada. Ficou mais que claro já que site oficial, qualquer item, promoção que vocês queiram comprar relacionada a Groves Suplementos é no site gsuplementos.com.br, né? E, Fernandão, tem alguma mensagem... Cara, na verdade, eu ia falar para você mandar uma mensagem para os seguidores, mas eu não quero que você mande para os seguidores, não, cara. Manda uma mensagem para esse grupo que fez essa atrocidade, que está com esses golpistas, cara. Explica para mim o que vocês estão fazendo, o que eles podem esperar de vocês. O que eles podem esperar de nós, da Groves, é o seguinte. Nós vamos investir todo o valor disponível e necessário para que isso seja... Para que os responsáveis sejam encontrados e que eles paguem perante a lei, que é o que eles merecem. E, de toda forma, veja na seguinte questão, do outro lado, quem está levando o golpe é uma pessoa que sonhou, que trabalhou, que precisava desse produto por algum motivo, até mesmo por questão de doença, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Até, às vezes, comprando para um familiar, que passa por um tratamento. Então, cara, é uma coisa muito séria, muito séria, mas... Então, nós vamos fazer de tudo para que eles sejam encontrados e sejam responsabilizados por isso, como tem que ser. Perfeito, Fernandão. Muito obrigado, Fernandão. Obrigado pelo seu tempo, cara. Eu sei que essa correria é absurda, você ter separado um pouquinho aqui para falar com a gente no canal, explicar um pouquinho para a rapaziada. Te agradeço demais e vamos para cima, cara. Estou com os dedos cruzados aqui, que isso tudo seja resolvido da melhor forma e que esses pilantras sejam encontrados o mais rápido possível, cara. Combinado. Obrigado, Fernandão. Tamo junto, cara. Forte abraço. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. É isso para o vídeo de hoje, rapaziada. A mensagem foi passada e eu espero que eu esteja ajudando você. Principalmente, eu espero que nós cheguemos o mais próximo possível desses golpistas, cara, para que a gente consiga acabar com esse esquema de uma vez por todas e eles parem de lucrar em cima de vocês, mano. Esmaga o gostei se não esmagou ainda. Comenta a sua opinião se você não comentou. Se inscreve no canal se não estiver inscrito e ativa as notificações para continuar recebendo vídeos iguais a esse. Você que ficou até o final, cara, eu espero que eu tenha feito a diferença no seu dia da mesma forma que tenha certeza você fez no meu, ficando aqui até o final. e eu vejo você no próximo vídeo, viu? Valeu, falou e fui.